Aí vem Getúlio Matos temporada 2023 Alô Chaguarini, boa noite galera! Pessoal do meu lado direito, boa noite! Pessoal da frente, lado esquerdo, senhores profissionais A partir de agora, vamos comandar o primeiro burral da semifinal do rodeio Aos amigos da Sociedade Oral da Expo Pêloa, 28, 29 e 30 de abril Estaremos na Expo Pêloa, com super edição desse grande rodeio Passar a mão pra mim, os amigos do telão, fazendo um super trabalho no leque Abriu a porta dentro, rodando o Araçá, agora mandou o braço forte na corda E parando no boi, rompendo a barreira dos oito Paca pra onde? Paca pra onde? Chega por ali, equipe de salvadina! Ei, 100% aproveitamento ao Sabatitei, o Zora Ishigawa É o conhecido coceira que faz a patinina, muita raça, muita dedicação Passa a minha opinião, vence os oito segundos, Morishigawa E não fica difícil igual a Rich, aguardando a nota Ele vai trazendo o Marco Rogério Ferreira de Nova Esperança, rei do rock A boiada é a Velho Oeste, o campeão de Goiânia Getúlio Matou E maluco, sobra a porteira pro Marco Rogério, agora É rei do rock da Velho Oeste na contramão Na frente do caixote, parou Pode aplaudir, pode aplaudir, que nem para O Peus oito, passava de pão, mas é o menino Ei, uma passada boa do velho, é o Magitinho, é o boy de Nova Esperança Esse vai se dedicar ao grande parceiro Moraes Aos bonés, um de Sossai E o companheiro de Matheus Sossai Ao seu Araí, ao Bruno, a tua equipe, o Vitudo Acompanhando lá em Douradina Curtindo a transmissão, através da Bia Galeré Passada perfeita, ele encontra a mão Vamos aqui,ito Oitenta e cinco pontos setenta e cinco E trazendo o Alex Correia de Lima Ele vem de Santa Cruz do Monte Castelo Vai no Mister M, a boiada do Elcio Rossi Alô, seu Elcio É Mister M, agora vai acionar o portão Alex, autorizou a porteira no Mister M do Elcio Rossi Alex Correia vai administrando Voltou na conta, abaixou o braço Ele no braço, deixou o pé Focado no boy, quem gostou pode aplaudir Focado no trono, tá aí o conhecido Jacaré Um dos grandes talentos do Paraná Gostando uma aura de contramão Toro do plantel do Elcio Rossi Efe gerando limpo, com capacidade Pressão e intensidade A moeda do seu Elcio Rossi Gostando qualidade do Jaguario Minha Oitenta e seis pontos setenta e cinco Vem embora rodeio em toros Vem o Igor Marbosa Gonçalves Ele vem de Campo Grande Vem lá do Mato Grosso É legendário da moeda O Arnaldo Silva manda essa O Neguinho Paraguai e sua esposa Abre a porteira pro menino de Campo Grande Na boca do brete Aí tá sentado É só administrar Esperar romper os oito agora Parando no boy Oito segundos gravados Henrique Moraes É, final de positivo Boeteiro lá na capital da cidade morena Lá de Campo Grande A moeda do turno legendário São muitas novas aquisições Da Campo Oeste no sino Enfra girando compressão e intensidade pro lado direito E ali ele sabe aproveitar Sabe cadenciar O maior nome de todo evento até agora Oitenta e sete pontos cinquenta Aí é Roseta E aí é Tchau.